Fala galera do canal Caio Vinícius, como é que vocês estão? Todos bem? Bom, hoje vamos inaugurar um quadro chamado Dica da Galera. E olha só, e na inauguração do quadro vamos responder e vamos conversar a respeito de um pedido, de uma pergunta na verdade, de uma escrita nossa chamada Lucy Rodrigues, ou Lucy Rodrigues. Ela perguntou se uma balestra de 50 ou 80 libras é capaz de matar o zumbi. E para isso nós trouxemos a nossa balestra de 80 libras. Vamos fazer alguns testes primeiramente, porque precisamos primeiro saber se a balestra tem condição de furar o coco de um zumbi. Beleza? E aí, a partir daí, a partir de saber se fura ou não o coco, vamos prosseguir com a discursão. Bom galera, nada melhor do que um coco, um coco seco, para poder fazer o teste se a balestra fura ou não o coco de um zumbi. Lembrando que com certeza isso aqui deve ser mais duro que o coco de um zumbi, até porque o zumbi é um morto-vivo, então ele deve estar em estado de decomposição e acaba que a caixa craniana fica bem mais mole do que a nossa. E olha só, os testes nós vamos fazer com três tipos de seta, setas industriais de nylon e de alumínio, e também essa seta aqui, que eu já mostrei em outros vídeos, com ponta de caça, que é uma seta que eu fiz com silver tape, uma flecha de arco que quebrou, e aproveitando aqui para botar essa ponta de caça, beleza? Vamos aos testes e depois algumas considerações a respeito da balestra no combate à infestação de zumbis, beleza? Senhores, coco devidamente posicionado, em um ambiente seguro, sem a menor possibilidade de acidentes, vamos à balestra com seta de nylon, curta distância, praticamente a queima-roupa, beleza? Parabéns pra mim. Vamos lá, galera, disparo ou queima-roupa. Seta de nylon. Vamos ver o quanto penetrou. Só pela força que eu estou fazendo, ela furou a parte mais dura, que a gente pode chamar de kengo. E entrou isso tudo aqui dentro do coco, e a ponta ficou lá dentro. Depois eu tiro. Agora vamos para a seta de alumínio. Pegou mais em cima, mas furou bem. Bom, agora a seta com ponta de caça. Bom. Com certeza, daria para furar o coco de um zumbi, né? Bom, essa daqui eu vou ter que realmente descascar o coco para tirar. Bom, saiu, entrou isso aqui, mas a ponta, tá? E essa aqui, entrou isso aqui tudo, mas foi na parte mais mole. Bom, gente, provamos que a balestrinha de 80 libras tem possibilidade, tem plenas condições, principalmente numa ponta de caça, certo? De furar o coco de um zumbi. Porém, vamos às considerações. Como eu já mostrei no outro vídeo da defesa pessoal, é uma arma que requer um certo tempo para você armar e ficar pronta para uso de novo. Armar e ficar pronta para uso de novo. E como a história já mostra, os filmes, entre outros... História não, né? Como os filmes mostram e o imaginário, zumbis andam de hordas. São vários zumbis ao mesmo tempo. Então, o que vai fazer com que você tenha certa desvantagem na hora do combate, né? De ir abatendo os zumbis. Porém, se é só um, tira e queda. E aí você ainda vai lá, pega a seta, tira do coco do zumbi e volta para atirar no próximo. Beleza? Então, sim, a resposta para a Lucie Rodrigues. Lucie, essa resposta é para você. Sim, uma balestra de 80 libras mata zumbi de boa. Porém, se vierem vários zumbis ao mesmo tempo, você vai ter uma certa dificuldade. Tranquilo? Mas caso venha só de um, é tiro e queda. É certeiro, é só sucesso. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Pontas resgatadas. Tá pronta para a próxima. Para o próximo zumbi.